Música Hoje eu gostaria de conversar um pouco sobre uma cirurgia bastante comum dentro do consultório do cirurgião plástico que é a ritidoplastia ou lifting facial. O que é isso? É a cirurgia na verdade buscada pelo paciente para melhora do contorno da face, para o rejuvenescimento da face e muitas vezes do pescoço. Ela pode ser associada, inclusive na maioria dos casos, com a cirurgia das pálpebras, que é a blefaroplastia. É uma cirurgia que muitas pessoas acham que tem que fazer só com uma idade mais avançada, mas essa não é a melhor indicação. Normalmente quando o paciente começa a ter sinais de envelhecimento em torno dos 40, 50 anos, muitas vezes já tem indicação cirúrgica e nesse caso o resultado inclusive pode ficar muito mais natural. O resultado, na verdade, ele tem aí uma durabilidade de uns 10 anos em média. Também pode ser associado a outros tratamentos cirúrgicos ou não cirúrgicos, como toxina botulínica ou preenchimento facial, laser, etc. Para inclusive melhorar o resultado geral da cirurgia. O resultado final normalmente vai pelo menos um mês e em torno de 15 dias aí se faz uma recuperação para a maior parte das atividades do paciente. Procure se informar e consultar o seu cirurgião plástico de confiança.